Oi pessoal, como eu quero ver a Amazônia no futuro? Que seja uma floresta conservada, linda, com seus rios e muitos animais. Eu quero ver a Amazônia no futuro de pé, com os territórios indígenas salvos. Que nem os guerreiros da Amazônia dizem, falam, a gente tem que dar nossa vida pela Amazônia. A Amazônia que eu quero é que tenha água boa e também muitas vargas e que tenha muitos animais. Eu gostaria que a Amazônia fosse assim, cheia de árvores e bem bonita. A Amazônia que eu quero para o futuro é uma com animais saudáveis e uma água saudável também e uma floresta. A Amazônia que eu quero no futuro é uma Amazônia assim, muito verde. E para isso acontecer, a gente tem que parar de desmatar a Amazônia. 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 Amazônia.